E pra você que quer deixar sua namorada ainda mais bonita, é, estamos sabendo onde, aqui contém o grama no quiosque do melhor make-up de Cascavel, gente. E pra você que sai em casa acompanhando o nosso programa, vamos falar aqui com a Patrícia, que tem ofertas também, mesmo o dia dos namorados, a semana dos namorados, tem ofertas legais aqui, não tem verdade, Patrícia? Isso mesmo, tem bastante promoções. Por exemplo, nós temos essa aqui do corretivo líquido, que você comprando ele, você vai ganhar um corretivo amarelo. Que é esse aqui? Que é esse daí, aham. Que ele é próprio pra olheira, por isso que ele é amarelo, porque ele vai neutralizar o arrochado das olheiras. Então tá uma promoção bem legal, comprando um corretivo você já vai ganhar outro pra compramentar. Comprar um e ganhar outro? Isso, exatamente. Olha que legal, gente. Então você olha aqui o batom, né? Sua namorada vai adorar um batom desse aqui, fala a verdade, né? Toda mulher gosta de batom e não sai de casa sem. Aqui a promoção é assim, comprando um, o segundo vai sair com 50% de desconto. Ah, se eu comprar um aqui eu pago 43 reais. Isso, daí o segundo vai sair por 21,50. O outro vídeo, ou seja, dois batons por 65 reais. Exatamente, isso daí. Olha só que, olha gente, é batom original da Contém Um Grão pra vocês. Temos aqui também esses kitzinhos, não tem? Isso, esses palets aqui, todos eles com quatro cores, eles estão de 73 por 39 reais. Apenas metade do preço, gente, 39 reais. Olha só que legal, vamos fechar aqui pra mostrar aqui pra você. Olha que lindo, vamos ver se a gente consegue mostrar pra você presentear a sua namorada. Vai adorar, na verdade, 39 reais cada um. 39 reais, tá bem legal pra carregar na bolsa, tem cores diferentes, dá pra fazer vários looks. É muito legal esse palette. Muito legal mesmo, contém um grama, piso L1 com as caixas de lixão, mas também vocês têm kits pro dia dos namorados, não tem? Temos sim, vamos ver alguns. Olha só que legal, gente, você que tá acompanhando o nosso programa, tô vendo aqui, olha, são vários kits. Vou começar, olha, eu achei interessante isso aqui, ó. Ele vem numa caixinha, olha, fechadinha. Olha que lindo, gente, olha, com a marca, contém um grama. O que que vem dele? Isso, essa aqui vem a necessaire junto com essa caixa. A caixa vem junto com ela. Daí você pode limitar com mais alguma coisa. Nós colocamos esse kit, que é esse kit que tá aberto aqui pra vocês verem. Olha, que kit que é bom e o que que vem dele? Esse é o kit essencial, ele vem seis cores de sombra, dois de blush e dois de batom. É bem legal, prático pra cargar na bolsa, pra viajar, vem tudo que a mulher gosta. Olha só que legal, mas esse outro kit preto aqui, não consegue mostrar, gente, olha aqui, ó. Vou até fechar só pra você ver em casa, ó. Dá uma olhada, ó. Abre aqui, também vem uma necessaire e vem um kit também. Quer dizer, um presentinho pronto já, né? Isso, já vem pronto, a gente já deixa pronto. Esse é igual aquele palette, a diferença são que vem mais cores de batons e sombras vem diferente. Esse é um pra cor mais claras, né, quem gosta de cores mais nudes. E o outro pra cores mais escuras. Esse aqui, o que que é o pessoal que tá vendo em casa, de repente? Esse aqui são de sombras minerais, hein. Tem três sombrinhas minerais que já vem com o aplicador, que também é bem prático de passar. Muito legal mesmo aqui, tem mais um kitzinho, gente. Isso, a gente montou alguns kits pra vocês conhecerem, mas você pode vir aqui, montar mesmo, escolher as cores. E tem essa maleta que tá bem legal, que eu vou mostrar. Olha que legal, gente. Dá uma olhada. Não consegue mostrar pra você que tá em casa, quer dizer se mostrar. Olha, é assim. Ela é bem compacta, cabe bastante coisa, ó. Daí você puxa e coloca. Cabe diversas maquiagens, cabe bastante coisa mesmo. E essa aqui é filha única, só tem ela. Já terminou todas, já vê várias. Essa aqui, ó, única que sobrou. Então você quer presentear a sua namorada, olha só. Com a marca Contém o Grama. Você sabe Contém o Grama, piso L1 com a Cássia Teleshopping, presenteando você dia dos namorados. Então já sabe que deixar a sua namorada ainda mais bela, vem pra Contém o Grama aqui do Cássia Teleshopping pra você.